Atenção Tripulação Preparar para a descolagem Ai que bom, que bom ver-vos abrir aqui o podcast Sabias que eu disse? É tudo super divertido, não é? Fazerem vocês agora, não sei se são comandantes Ou se são assistentes de bordo Chefes de cabine Mas é super divertido ter-vos aqui Obrigada por terem participado, obrigada Fiquem atentos, a Fly Tag No Instagram e no Facebook Em breve nós lançamos mais desafios para vocês E vocês podem cumprir Bom, vamos começar, bora, preparado, sou comandante Bem-vindos a bordo, vamos hoje em direção a Lisboa Tempo de verão, calor, 27 graus na cabine Na cabine só Lá fora, não queremos saber Lá fora está um bocado frio, está cacimbo E espero que tenham uma boa viagem Um bocado turbulenta Mas como já sabemos, o avião não Na cabana, mas não cai Ah, pronto Bem-vindos Todos muito bem-vindos Temos hoje o representante TAG Adilson Olá Olá, boa tarde a todos É sempre um prazer voltar a Lisboa Em companhia da TAG Agora com o 777-300 no ar Vou no turno 777-300 777-300 e ar Vou no turno Que é bom para dormir Que é bom para dormir Relaxar E temos também o voo diurno Continua a ser com a nossa parceira HiFly Portanto O diurno? O diurno é que é com a HiFly Exato Mas nós só temos um avião 777-300, não é? Não Nós temos 5 Já temos 5 Na Lisboa Para Lisboa, pronto, temos um alocado Mas nós temos 5 na fronte Vamos apresentar também o nosso convidado muitíssimo especial Ele é programador e empreendedor também no ramo das tecnologias de informação e comunicação Ele criou a primeira empresa A primeira empresa dele chamava-se Inocri E criou em 2016 Com o objetivo principal de fornecer serviços e soluções inovadoras para o mercado nacional para a nossa Angola E em 2019 decidiu criar a startup Sócia Faz-vos lembrar alguma coisa? Sócia Uma plataforma voltada à economia de partilha Que tem como finalidade principal Poder de compra O poder de compra que nós ganhamos no seio das famílias angolanas A Sócia Sociedade Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Augusto Firmino Boa tarde Welcome aboard Obrigado Obrigado Augusto, está aqui o comandante Tudo bem? Estou muito bem, obrigado Está no cockpit do avião, Augusto O Augusto sabe o que é que o Augusto faz? Pega no saco de 50 quilos Divide naquele saco de pequeno Faz sociedade Faz sociedade Acrescenda já o lucro dele O lucro dele E venda Básico Divido em saquinhos pequenos, não é? Explica Não é assim? O que nós fazemos, na verdade, como disse a Diclay Gera o poder de compra para as pessoas Acho que em 2015 as pessoas começaram a sentir no bolso a alteração do estado econômico do país E procuraram uma forma de continuarem a poupar Elas queriam manter a variedade de produtos sem ter que gastar mais Então diminuíram a quantidade de produtos que compravam Mas para isso elas tinham que ir até o armazém E procurar alguém para dividir a compra Esse processo é chamado sócia Fazer sócia, está a ver? Eu e tu assim sócia E é sempre sócia, não são sócios É sempre sócia Não vou comprar uma caixinha de frango Uma caixinha de frango, não é? Estou ouvindo dizer que está mais barato que no supermercado Fica mais acessível Nós na imédia somos mais baratos que os supermercados Que os supermercados Mais caros do que o armazém Estava por compensar, não é? Um pouco, um bocadinho Fazem entrega Entrega em casa Entregamos, não é? Nós compensamos o custo O custo um bocadinho alto em relação ao armazém Compensado com o serviço de comodidade à porta de casa E de qualidade dos produtos também, não é? Acredito que vocês escolham depois dos melhores fornecedores Nós, assim, hoje trabalhamos com os principais distribuidores E acho que orgulhosamente trabalhamos com produtores nacionais Nós vamos ao interior do país Agora recebemos feijão Vindo do Ambo Vamos buscar diretamente o produtor Também, na verdade, é um processo em que nós ajudamos os produtores Principalmente quem faz a agricultura familiar A escola diretamente Sim, a escola diretamente até a casa de consumidor Vocês podem ver no Instagram e no Facebook Só se há compras Vão encontrar a página e vão perceber tudo Estão fixos, não é? Sim, mas uma coisa Tu vai buscar a província Vamos buscar a província Mas vende avião, vende carro Não, ainda vende carro Vende carro Só não pode vir bacalhau Não, não vem da TAG Mas, há tempos, tivemos umas conversas com alguns operadores Do ponto de vista de escalarmos a operação para alguns pontos do país Ah, sim Vamos aproveitar alguns Sim, principalmente por cabina Estávamos a fazer aqui um setup para a cabina E provavelmente vamos utilizar alguns operadores logísticos que usam a TAG Não seremos nós diretamente Estou muito curiosa para saber o olhar do empreendedor E eu sei que tu também trabalhas para o social Também tens projetos sociais E esse olhar agora na perspectiva da companhia área angolana E das tuas experiências também Deve ser interessante, não é? Adilson, ficamos a saber sobre isso Exatamente Ah, e hoje vamos falar sobre os nossos aviões Os aviões Mas há aí uma novidade, não é? Sim, para levar os produtos do Augusto De cabina para a Luanda E dos outros pontos em que ele está a fazer agora o setup Vai ser interessante Com que avião é que nós vamos? Daqui para a cabina, por exemplo Atualmente nós Que nós usamos Que nós operamos Atualmente operamos, correto Operamos o DASH E também operamos o 737 O DASH 8, né? Já falamos do DASH Daquela viagem cómoda mais pequena 74 lugares E temos o 737 com 120 lugares Ah, 74 lugares 28 frequências semanais 28 frequências semanais para a cabina Especificamente É média 4 voos diários Agora vai mudar o avião Para um maior Não, vamos manter assim por enquanto E sempre que haver disponibilidade Poderemos aumentar a frequência Mas nós adquirimos Adquirimos Airbus A220? Sim Estamos habituados aos bons Qual é a diferença? A diferença entre Airbus e Boeing É assim A Airbus produz uma gama de produtos A Boeing também A comparação é feita em função Da família Da aeronave Neste caso estamos a falar Do C37 MAX Que é uma evolução tecnológica Do C37 700 New Generation Que é o que nós temos atualmente Na nossa frota Cinco deles E o A220 200 e 300 Correspondem também A uma aeronave De porto menor Em relação ao C37 MAX Mais pequeno Sim Menor A220 A220 300 300 Sim Há uma família Dentro do avião Qual é a diferença que tu sentes? Além de ser mais pequeno Para o passageiro Tem menos lugares É mais confortável Tem mais espaço nos bancos Porque é basicamente Isso que as pessoas gostam de saber Uma das vantagens da TAC Relativamente a outras companhias Principalmente as europeias É o espaço entre os bancos É verdade Estava a falar do pitch Sim Mas isso é nos points Eu não sinto isso Por exemplo Nos dashes Eu já não sinto isso Sim Tecnicamente É o que o Rusta Que a referir Chama-se pitch E o pitch É algo que é customizado Pode ser a pedido do cliente Como pode ser a padrão Com o desenvolvimento Do fabricante A companhia aérea Ao fazer um pedido De compra Pode sugerir E redimensionar o pitch O que nós fizemos Nosso Boeing Triple 7300 Se reparar Temos duas categorias Temos um que tem Oito lugares Em primeira classe Que tem o pitch maior E tem outros Que tem doze lugares Mas isso tem custos Naturalmente o que tem doze lugares Vai reduzir O pitch Então o interior da aeronave Pode ser customizada Em função do pedido Da companhia aérea Em função dos passageiros Que vão Mas esse novo avião Tem mais espaço? Vai ter mais espaço? Qual é o pitch? Qual é o pitch? Marca a gola 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 35 O que isso significa? Na prática Isto tem a ver com Espaço entre os assentos Espaço entre os assentos O joelho E o assento precedente Mas isso tem custos adilson É isso que eu quero perguntar Por exemplo Eu vou encomendar Eu sou uma companheira Eu vou encomendar determinado avião Eu quero um pitch maior Isto tem um custo adicional Tens um pitch maior Vai reduzir o número de lugares Tanto vai reduzir o número de receita Mas vai me custar mais? Esta estratégia De ter um avião Com um pitch maior ou menor Vai depender do mercado Ou seja Como está aqui o Augusto Entende bem do negócio O poder de compra De determinada região A capacidade das pessoas Pagarem um bilhete Também vai determinar Se nós temos que ter um pitch maior ou não Por exemplo Nós aqui em Angola Somos conhecidos Como uma região Com um high yield High yield é um rendimento muito alto É a capacidade das pessoas Pagarem, por exemplo Primeira classe Luanda Lisboa Nós temos essa capacidade? Nós temos Mundialmente somos conhecidos Por existir esta capacidade interna Os angolanos gostam de viajar Em primeira classe Executivo em primeira classe Principalmente no voo de Lisboa Então aí justifica Fazer esta adoção De dar maior conforto Porque as pessoas Têm condições de pagar E querem pagar Agora outros Aí compensa Compensa Em termos de negócio Outros destinos Que são Diferentes Não há tanta Tanta capacidade financeira Claramente aí Talvez reduzimos A estratégia da companhia Vai mudando A estratégia da companhia E há bocado perguntei-te Há bocado perguntei Se os voos são de noite O nosso avião Se vem de noite Se vem de manhã Porque há muitas pessoas Preferem ir no avião da TAG Do que o avião da IFLY Por causa disso mesmo Também Eu recordo-me De viajar na IFLY E agora vim Quando vim de Lisboa Vim no nosso avião E a diferença é muito Muito grande Augusto Firmino Quais são as experiências Que tu tens Nesses aviões? Viajaste já em Boeing Na TAG Nós estamos habituados a Boeing Já vamos saber O que é que muda Quando nós operamos Um Boeing Ou quando operamos Um Airbus Ou tiveste a experiência Agora sim Para viajar Para os destinos domésticos Viajar já Num Airbus 250 Será que prestas atenção? Não estou a operar ainda Localmente Eu sou o DASH Senti a questão Do espaço O pitch No DASH Mas uma coisa Que eu quis saber Do Adilson É se a TAG Incorpora Essa questão do pitch Como estratégia de negócio Porque eu nunca Não sabia Dessa diferença De espaço Entre os aviões Da TAG E os aviões Das outras companhias Europeias E também nunca A TAG Nunca vi nenhuma Comunicação da TAG Virada para aí Para quem conhece Os dois aviões TAG E outra companhia Que faz Por exemplo Para Lisboa Sentes logo Sentes a diferença E é um É uma variável De escolha Eu por exemplo Há muitos anos Eu escolhia sempre TAG Por causa disso Do pitch Mas pode ser Pode ser Pode ser um valor agregador Na proposta De valor Do ponto de vista De comunicares isso Com o cliente Porque há aquele cliente Que procura uma via Imagina se nós agora Passamos a comunicar Que se você escolher a TAG Você está a escolher Uma viagem mais espaçosa Mais confortável O Augusto já está Já está Era uma ideia Se nós temos O grande problema Aqui é Às vezes nós temos Uma vantagem Nós não comunicamos E nós não comunicamos Então as pessoas não sabem Que é uma vantagem E fica muito Abstrata Por que que eu pago Por exemplo Eu não sabia Que um pitch maior Reduz o espaço E você vai pagar mais Mas você paga mais Por quê? Paga mais por conforto Mas se você não Comunica que eu pago Mais por conforto Você diz até não Estás a pagar mais Porque estás aí Para a TAG E também o hábito Nós habituamos A viajar em Boeing Nós habituamos A viajar em Boeing Durante muito tempo Estávamos habituados A ter todo esse espaço Não, mas a questão Não significa Essencialmente Que a fabricante A Boeing Tem um espaço maior Do que a outra Não, isso entendemos É uma questão De supressão De lugares Para que se ganhe mais espaço Mas a supressão O tema é Nós comunicamos Que há mais espaço Não precisa dizer Que tiramos quatro bancos Mas olha Tipo Na TAG Tem maior conforto Aí uma publicidade Na TAG Em casa Aparece o Rui Com as coisas esticadas Eu podia Por exemplo Do ponto de vista De negócio Eu comunicaria De duas formas Alguém a viajar Em primeira classe Com dificuldade Esticar os pés E alguém a viajar Na TAG A esticar os pés Depois tipo Uma pequena TAG Aí dá para sentir A diferença E você já vê Uma ideia Com a comparação Com a companhia É uma ideia interessante Mas a verdade É que o mercado Da aviação É muito dinâmico Muito dinâmico No sentido Em que outras companhias Também podem oferecer Aliás tem Se for a voar Por Isso por Dubai Por uma outra companhia Não sei se posso falar O nome Mas pronto E por Dubai E por Dubai Vai encontrar Por exemplo No Golf Pérsico As companhias Que operam aí Vai encontrar Muito luxo Mas eles comunicam O luxo Nós comunicamos O conforto E temos vários Pitches dentro da aeronave E daí que vemos Que há diferentes preços Para o mesmo voo Porque quando pagamos Um bilhete Nós pagamos um assento E é este assento Que tem preço Em função da procura Em função do pitch Em função do conforto E toda essa variável Por exemplo A econômica Já A econômica Dois tipos de econômica Já falamos sobre isso Temos dois ou três Né? Dois ou três Tipos de econômica A econômica E tem Que a diferença É o espaço A diferença é o espaço Também Claro Não é a única Não é a única É um modelo muito complexo E como conheço muito É tipo o modelo De De mobilidade Nós agora temos Pode chamar Por um aplicativo Chamas um Taxi Os preços Vão ser Randômicos Em função da procura Distância E conforto Do carro Até em umas aplicações Já consigo escolher Conforto É como se fosse Uma primeira Será que nós vamos Chegar a ir na aviação? Escolhemos o Adilson Alguma vez nós vamos Escolher isso Na aviação Pronto Nós não vamos escolher Não vamos escolher Vamos escolher o assento Nunca vamos escolher a aeronave Não temos essa possibilidade De escolher a aeronave Agosto Firmino Eu sei que tu tens Muitas coisas Para perguntar E também muitas ideias Para dar Mas sabes o que eu acho Interessante também Partilhamos aqui As tuas experiências Quais são as tuas Experiências com a TAG E como é que elas foram? Olha Eu só tive duas más experiências Duas más Espera aí Essas são as duas As únicas Só tive duas más Experiências Ah duas más Eu conheço 50 anos Conheço Viajo todos os dias Viajo todos os dias A minha primeira viagem Foi em 1991 Com a TAG Fui para a Mazacón Ainda que é o aeroporto Em Mazacón És antigo Fui para lá Fui para lá Fui para lá do avião Viajo é muito tempo Fui e voltei Mas eu conheço o país Boa parte pela TAG Outra parte do carro Mas só não conheço O IJ e cabina O resto do país O resto do país Eu conheço Então fiz muitos voos Voos com a TAG Principalmente no Moxico Eu adorava aquele serviço Das 6 Fui muito no Moxico Tive duas más experiências Uma em Na Uila E outra No Namib E estão muito ligadas Acho que A maior reclamação das pessoas Que é o cancelamento De voos Especialmente nos voos domésticos Nos voos domésticos Mas eu acho que Esse é o sentido Que a TAG Precisa trabalhar Um bocado Mas que a forma Como comunica Porque eu acho que Existem contratempos Em qualquer tipo De serviço que é operado O problema não é Existirem os contratempos É como nós Comunicamos os contratempos Isso é que Eu acho que tem sido Na verdade O maior problema O desafio Há quanto tempo Há quanto tempo É que não viajas Por exemplo na TAG Há quanto tempo Porque A minha última viagem Foi em junho Em junho Deste ano Deste ano Porque E foi menos Essa viagem Que tivemos Foi essa a viagem Foi cancelado O que é que foi Exatamente O avião Estava atrasado Acho que houve Um problema A gente tinha que voltar Com o DASH E voltamos Com o Boeing O voo Estava atrasado E pronto Só se apercebemos O voo Estava atrasado O voo Era para as 18 E chegou As 22 Este contratempos Existe O grande O grande O grande problema Não é os contratempos São Nós estamos a trabalhar Com equipamentos Que podem apresentar Avarias Da última hora Exatamente Que devem ter Há um standard Que o equipamento Está disponível Para voar O grande problema Depois é Todo o serviço Que é atrelado A isso Eu fiquei no aeroporto Quatro horas Sem nenhum tipo De suporte Da companhia Eu podia ter Sair de casa Ter comido Já E já não tem Mais nenhum dinheiro Para voltar Para minha casa Vou gastar tudo Vou comprar carne Vou despachar Tudo Não tem mais dinheiro Chega lá Vou sair daqui Dezoito horas Vou chegar Vinte horas A casa Vou jantar O que acontece Com muitos passageiros E vinte e duas horas Tu estás no aeroporto Num comércio Mas foi comunicado O cancelamento O cancelamento Foi comunicado A hipótese De 21 21 a 20 horas É que nos cheiram Que o voo Estaria atrasado Não O voo saiu atrasado Foi uma desce Saber Isso acontece muito Às vezes nos internacionais A gente até recebe Umas Com mais comunicações Sim Este O Augusto Acaba por Não deixa ter razão Em certa medida Em que nós estamos A trabalhar Para melhorar a comunicação Isso já passamos Aqui nos programas Anteriores Já falamos muito Sobre isso Em que a comunicação Em função da dinâmica Que acontece Que nós chamamos De Irregular Operation Quer dizer Uma operação irregular Acontece com as aeronaves Portanto Principalmente A rota de cabina Em que a pista É laminada E ver se nós temos Que fazer revisão Aos pneus Logo que a aeronave Aterra de volta A base Então Esta recuperação Da aeronave Nós chamamos Turnaround Tem uma hora De revisão Da aeronave Mantenhação de linha E preparar a aeronave Para o segundo serviço Algumas vezes Encontramos Alguns desafios Portanto As pessoas Back office Têm que Aguardar pelo feedback Ou release Da aeronave E atraso Nesta Nesta comunicação Que também estamos Afinar agora Atrasa a comunicação Com o passageiro Passageiro final Mas não o estándar E está-se a colocar Agora tudo Como deve ser É preciso treinar As pessoas O que está a acontecer Também neste momento É preciso também Olhar para O tempo Das aeronaves Que é o C37 Que já estão Numa fase De substituição Daí o anúncio Do A220 Que venha para Solucionar Este problema Porque à medida Em que as aeronaves Vão retornando Vão tendo Mais tempo De vida Mais tempo De utilização Portanto A intervenção Nela também É mais demorada É mais pesada É mais cuidadosa Quer dizer Nós adquirimos agora Airbuses A A220 Que é para fazer Substituição Do C37 Para destinos Domésticos Apenas Doméstico A A220 É uma aeronave Preparada Para voos De médio Exatamente O tema Que eu acho Que está De uma questão De automatização De processo Vamos supor Que existe O momento Em que a aeronave Entra Para a preparação Do segundo serviço E eu acredito Que existem Deadlines Já definidas 30 minutos 40 minutos Antes Se não estiver disponível Tem que se dar o voo Como atrasado Não necessariamente Mas existe um tempo Tem um tempo Não é específico Mas existe um tempo Vamos supor Que o voo Tem que sair daqui A uma hora Se ele não estiver pronto Em 50 minutos Nós temos que ter Um procedimento De notificação E ali por exemplo Se existe um botão Ok Onde a equipe De operação Vai lá E marca Atrasado A operação Notifica uma outra equipe Que faz direto Com o passageiro Um gateway De SMS Que está ali Onde a pessoa Clica e diz Vou atrasar E todo mundo Recebe automaticamente O SMS O voo está atrasado Por questões de manutenção O voo vai atrasar É uma coisa assim Se eu recebi Aquele SMS E depois Recebiste o SMS? Estou Ok Existe uma coisa Programação Eu olho para Deus Não conheci o Adilson Como programador Existe uma coisa Em programação Que nós chamamos DoD Que é Definition of Data E o DoD Tem um tempo Você tem até uma hora Para chegar aos requisitos Que te permitem dizer Que isso está feito Se não chegasse Em uma hora Tens que dar um delay De mais uma hora É esse processo Que facilita a comunicação E principalmente A automatização De processos Porque boa parte Dos problemas Que nós temos Em muitas reclamações São por causa De intervenção humana E uma das coisas Que eu por trabalhar Em tecnologia Prezo É o máximo De automatização Possível Coisas Um SMS Ou seja Não depender tanto Não depender muito Nós temos Mas depois Tens um problema Deixa-me só dizer Que em determinada As zonas Também não tens rede E as pessoas Também não É porque isso É uma série Sendo 100 pessoas 50 forem notificadas Essas 50 Já passam É advogar A nosso favor O grande problema É Como é que nós Conseguimos criar Um sistema Que é capaz De fazer O nosso usuário Na primeira linha De defesa Da nossa marca Exatamente Quando nós Conseguimos criar Processos Que colocam A tecnologia Em primeiro ponto Para garantir Que ok Aqui é uma linha De salvaguarda Da reputação Da companhia Porque o grande tema É que nós Quando focamos Para os problemas Que nos levam a errar Quase que estamos A querer normalizar O problema E aceitar o defeito Em casa E esse é o grande tema É que nós Eu trabalhei Arranjar soluções Muito tempo Com o serviço público E havia uma coisa Que falávamos O avião Sempre vai para o ar Então nós estamos Tão confortáveis Que o avião Vai sempre para o ar E não olhamos Para a quantidade De constrangimentos Que acontece Até o avião E para o ar Então nós nunca Estamos muito focados Em que as avóis Com constrangimentos Estamos mais focados Em garantir Que o avião Vai para o ar Não Trinta minutos Não Daqui a pouco Ele vai para Daqui a pouco Ele vai para Se não Falar um passageiro Que teve uma experiência Que provavelmente Muita gente Agora está a identificar Deixa eu só Interromper Nós temos O que alguns Falou E nós estamos De acordo A automatização Naturalmente Que é o progresso E nós estamos Neste caminho Alguns já ouviram Falar do customer journey Que é a jornada Do cliente Nós estamos a mapear Não só este problema Mas todo o problema Que a companhia Me apresentar Você ia fazer Um mapa de empatia Em cima Estamos a fazer Um mapeamento Com tal de point E vamos atacar Ele Já começamos a atacar Naturalmente Com o serviço a bordo As refeições Vamos atacar Também a padronização Há uma série De problemas Porque para Pôr uma aeronave No ar Há uma série De processos Que talvez Quem esteja Do outro lado Não conhece Mas é muito complexo Estes processos Estão a ser mapeados Estão quase no final Um dos grandes males Que está a resultar Os atrasos E cancelamentos É evidentemente As aeronaves Que já estão No tempo de vida De serem substituídas Está-se a atacar Está-se a atacar Também Está-se a acontecer Também E o nosso novo website Que tem como objetivo É enviar respostas Como o Augusto Aqui acabou de sugerir Aos passageiros Em real time Mandar comunicações Sobre o estado do voo Em que está atrasado Quanto tempo Está cancelado Nós introduzimos Uma primeira fase Que foi literalmente A substituição Do website anterior Trazemos Trouxemos um website Mais leve Permite a pessoas Com muito mais facilidade Fazerem reserva Dos bilhetes Fazerem alterações E essas outras Funcionalidades Mais de qualidade De serviço Estão a ser adicionadas Gradualmente Estão mapeados Vai acontecer Vai levar tempo Houve muito tempo Em que estes problemas Foram condensados E estes problemas Não se podem Como eu entendo bem De tecnologia Não podemos apenas Lançar a tecnologia Sem olhar Essencialmente O curso humano Na capacitação Das pessoas Para utilizarem A tecnologia Conseguirem explicar Os passageiros Com maior Propriedade E também Os passageiros Estarem familiarizados Com o nosso website Portanto Este é o caminho É o futuro A digitalização Da TAG A digitalização Dos serviços A automatização Dos processos Incluindo As reclamações Reclamações Bagagem Todo este processo Está sendo mapeado No Customer Journey E estamos já Quase na fase final E na fase de implementação Eu estava a ver A cara do Augusto Firmino A pensar Ao mesmo tempo Também a refletir Sobre o que O que o Adilson Estava a dizer E acho interessante Que nós estamos aqui A fazer um processo Todos já percebemos Que a TAG Está numa nova era De alguma forma Está a fazer uma transição Positiva Muitas mudanças Estão a acontecer Vocês veem mudanças Na imagem Mudanças na forma Como se comunica Também Mudanças A nível tecnológico Tudo isso está a acontecer Então para o passageiro E o Augusto Está a representar Os milhares de passageiros Também que estão a ver E ouvir No Spotify E no Youtube Para o passageiro Realmente Começar a sentir isso Ainda vai demorar Algum tempo E os processos Ainda estão a acontecer Ou seja Ainda estamos em processo Por exemplo Nós Algumas medidas Podem já se sentir De forma imediata Desde 25 de junho Nós fizemos Uma ligeira alteração Nos horários Nos voos domésticos Esses horários Foram escalados De uma forma Em que permita A redução Significativa Dos atrasos E de cancelamento Quando uma aeronave Provavelmente estiver Em situação de OIG Que nós chamamos O OIG Significa que a aeronave Não pode voar Está no chão O OIG É o tal É muita linguagem Pronto Depois podemos automatizar Aí com o botão Que o Augusto sugeria Ao longo da intervenção Da aeronave Se o problema For Que requer Mais atenção Mais tempo E não vai ser dado O release da aeronave Da sua OIG Com a entrada Desses novos aviões Também vai-vos ajudar A minimizar Estes problemas Não é? Vai reduzir Muito Por aquilo que eu estou a perceber Se tens É mesmo nós Tivermos em casa Três ou quatro carros Antigos A gente vai passar Todos os dias Ir ao mecânico Arranjar Arranjar ali Um avaria Depois vai para o outro Às vezes mais vale Sabes o que é que isso me faz lembrar Pessoas que por exemplo Têm carros que custaram Muito dinheiro Carros enormes Grandes jips E que estão afetos Aquele carro Porque aquele carro É maravilhoso Não querem vender Aquele carro Para depois comprar Um carro mais pequeno Mas um novo Que vai ter uma duração maior No fundo é essa transição Que nós estamos a fazer E nas aeronaves Por exemplo Há uma Esqueci-me agora a terminologia Acho que é Lifetime cycles Que é As peças Até os reatores Têm tempo de vida Ok Mas nós temos alguma Agora para essa adaptação Estou a pensar também Na tripulação Por exemplo O comandante Ruil Tem certificação Para voar Os nossos Nesses novos aviões Os nossos profissionais A nossa tripulação A que voava Estava habituada A voar os boings Agora pode voar Os aerobuses Tranquilamente Ou vamos precisar De fazer uma certificação Precisa de fazer Uma transição Portanto são modelos Diferentes E até mesmo Quem opera o 737 Para operar o 737 Max Precisa de mais 5 ou 6 dias De treinamento Ai comandante Boa sorte E as hospedeiras Também precisam de treinar E também precisam de treinar Toda a tripulação Toda a tripulação Cursinho Mas temos vantagens De certeza A pessoa que se nós Fizemos essa Aquisição É porque temos Muitas vantagens Sim temos Muitas vantagens Porque Essas aeronaves Vão estar ajustadas Ao plano estratégico Da TAG Que é Servir Essencialmente A África Austrália Não só A África central E se repararmos Nossos vizinhos Aqui da África Nós não somos Muito populosos E a população Com disponibilidade De utilizar Serviços aéreos Também ainda É mais reduzida Se compararmos Ao nível do mundo O tráfego aéreo mundial Só para Intra África É cerca de 2% De todo o tráfego Do mundo Só Isso porque também Nós voamos Dentro do nosso continente Quer dizer que voamos Poucos Andamos poucos Pelo nosso continente Pelo nosso continente Exatamente Isso tem alguma coisa Tem provavelmente Uma justificativa Porque As viagens estão De certa forma Associadas ao desenvolvimento Ao nível econômico De cada país E também O nível das pessoas E afim Aí que nós O nosso mercado O A220 Vai ser uma escolha ideal Porque é menor Em relação ao 737 É mais econômico E vai permitir Praticar preços Também mais acessíveis E assim estimular Talvez São novos esses aviões São novos Zero quilómetros Quando é que fazemos Esse voleio? Adilson Diz lá qual é a data Vou inaugurá-lo Abril do próximo ano? Exatamente Ah em só 2024 Em 2024 Esperamos no final Deste ano Receber algumas unidades Outra em abril E assim vai seguir Quantos aviões Vem novos? 14? Não Mas investimos bem Estamos quase a aterrar Então aquelas perguntas Do Augusto Firmino Nós temos sempre Um espaço para perguntas Aqui Mais para o fim Para a TAG Agora sim A TAG com Adilson Quer dizer Eu ontem abri uma caixa De perguntas Para as pessoas E colhi várias perguntas Eu não sei se até aterraram Mas é melhor darmos duas voltas Eu já darmos duas voltas Aí na Boa Vista Vamos chegar a fazer Agora estamos a pegar Estamos a pegar Ainda esboa Esboa É boa esboa É boa esboa Essa é a indúvida Uma 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 das pessoas Que as pessoas Mais reclamaram E eu não consegui entender Era uma questão De hospitalidade Nós não somos Um povo cínico Somos um povo alegre E Desde Que Diogo Cão Chegou aqui Que nós estamos Habituados A receber bem as pessoas Diogo Cão Não reclamou Não reclamou Da recessão Nem ele Nem Paulo Dias De Novares Então não sei Como é que agora Estamos a ter que lidar Só entre nós Continuamos a ter Um problema De De hospitalidade Dentro Dos Das arenas Uma coisa Que eu acho Que Viajar Com a TAG É Se calhar Uma das expressões Da nossa Própria Independência É Uma forma Viajar Viajar Com a TAG É Uma das expressões Da nossa Própria Independência Há um Sentimento De pertença Quando o angolano Entra para um avião Da TAG Tipo Isso é nosso E as pessoas Têm que conseguir Entender Que continuam Dentro do território Angolano Quando estão Dentro de uma aeronave E ninguém Gosta de ser Maltratado Dentro do seu próprio Território Como é que Até hoje Nós E não é uma Uma questão De respondência Mas é uma questão De reflexão Interna Da própria empresa Porque segundo A DICLA Essa questão Já foi colocada Aqui várias vezes É uma questão De Se calhar Precisa-se Colocar ali Um código De ética Na TAG Quer dizer Que o avião Da TAG É parte Do território Nacional Uma expressão Da soberania Do nosso povo E as pessoas Têm que ser tratadas Muito bem Dentro desse avião Eu acho que sim Eu acho Independentemente De qualquer pessoa Seja para vender A hospitalidade Do nosso povo Seja para tratar Bem o angolano Que vai sair Ou vai voltar Se estás a voltar Estás a vir Para casa E és bem-vindo Se estás a sair Da Angola Estás a cumprir Uma missão Pelo país Nós teríamos A melhor sorte Possível Para que possas Voltar E contribuir Para que o país Avance Eu acho Vou fazer um comentário Vou fazer um resumo Eu concordo Quando diz Que a hospitalidade É essencial E que nós somos Um povo hospitaleiro Mas aqui Vou voltar a repetir Algo que já falamos Em outro programa Quando se trata De serviços Se é essencialmente Serviços públicos E também Os privados Eu não sei Se nós somos Assim tão hospitaleiros Eu acho que esse negócio Está a mudar E não é só com a TAG Se repararmos Todas as empresas Vamos a um banco A hospitalidade Nem sempre cai bem Permita-me de cortar Deixa-me só te cortar Porque é uma coisa É uma coisa Que é uma coisa Que muitas vezes acontece Sabe por que o serviço Público é mal prestado Que as pessoas Não entendem a importância Do serviço que prestam Se nós conseguimos Fazer Um assistente De bordo Uma assistente de bordo Entender que é o seguinte Ele quando está lá fora Ele é a porta de entrada Do país Correto E ele Sim E ele está lá A vender o país Então as pessoas Precisam entender isso Ok Eu costumo dizer Que nós saímos Deixa eu terminar Nós saímos de um tempo Em que a soberania Do povo Ou a soberania Do país Era só Defendida com armas Hoje em dia Todos nós De alguma forma Estamos a fazer Um serviço Da atração E de vender Da imagem Do nosso próprio país Olha É eu que faço O negócio Que tem que ser ético A fazer negócio É tu que recebes Cabres a porta Do avião Para que alguém Começa Mas só por exemplo Por exemplo Só para referir Por exemplo Esse sentimento Esse sentimento De que a TAG Dentro da TAG É um território Nacional Eu acho que Acaba de alterar Atualmente Portanto Dentro da TAG É um território Do mundo As companhias Aéreas Elas existem Para trazer Paz social Que seja Integração social Transporte Passageiros Para visita De familiares Amigos E aí sim Faz sentido Existir a hospitalidade E é algo Que nós estamos Não a trabalhar Mas que já existe Ainda existe Espera aí Eu só quero lembrar Uma coisa Eu só quero lembrar Uma coisa Que é o que o Augusto Firmino disse E lembrou-me Que quando falamos Sobre esse tema Aqui Tínhamos o comandante Rui Silva O comandante Rui Silva Muito bom Não és tu Rui Carreira E falamos sobre isso Lembro-me perfeitamente De ter falado Exatamente a mesma frase Que o Augusto disse Código de ética E o que foi aqui Ficou aqui Registado É que estão A ver essas formações Para todos Todas as pessoas Que estão envolvidas No processo Tag Para que realmente Esse código De ética E de conduta Porque tem que existir Um protocolo Tem que existir Uma forma específica Por exemplo Cheguei a dois dias Da África do Sul De Joana De Cape Town E nem identifiquei-me Como colega E o atendimento Foi muito Não Estás aqui no podcast Mas Adilson Tu quando falas De global Além disso Deixa-me só Deixa-me só Eu consegui ver E já fiz uma comparação Já saí de Luanda De Luanda a Lisboa E se foi bem atendido De Lisboa A outra parte da Europa O atendimento Não foi assim Também Quem está dentro Então acho que é a hospitalidade Existem 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 particularidades Talvez que tenha acontecido Talvez foi o Augusto Sentei que não houve Tanta hospitalidade Tu estás habituado Augusto Tu estás habituado A vender online Onde as pessoas Não têm Não têm presença Mas há uma Culturalmente Culturalmente Tens um Tens um problema Difícil de gerir Quando tu tens Quando estás a servir alguém Ainda agora Há poucos dias Tenho umas meninas Que trabalham comigo Que vendem bilhetes São as RPs Do Clube S E estavam a trabalhar Na Filda Sabe o que é que Elas me disseram? Que cada companheiro Que ia lá Fazer visita Do stand Metia-se com elas Ou pediam Número de telefone Ou pediam Não sei o que E eu acho Que em determinados Serviços Que ele falou E bem No banco Ali Na TAG É uma autodefesa No Clube S Ainda bem que eu só Contrato homens Nós estamos no loop Eu estou a ouvir outra vez Existe a simpatia Que as pessoas Principalmente As mulheres Têm Para não haver Esse tipo De abordagem Porque Nós aqui Estamos Tem esse problema Principalmente Os homens Com as mulheres Gostam de chegar E tentar Já tipo É a casa deles E isso Acredito Sim É necessário E já estão A tomar medidas Para mudar Já há muita melhoria Já Mas 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 que é uma autodefesa Para quem serve Isto é uma realidade Sim Mas também Só mais uma Mas também A questão da hospitalidade A questão da hospitalidade Quem está dentro Quem está dentro Meta a diga lá agora Como coisa Quem está dentro Isso quer dizer Quem está dentro Quem está por dentro Da companhia Quem está por dentro Da empresa Tem uma noção diferente De quem está fora Nós aqui fora Os passageiros Têm uma impressão Que é válida Mas quem está dentro Como a Dilson Está dentro Como nós já estamos De alguma forma também Dentro Acabamos por perceber Que é um trabalho Que está a ser feito Um trabalho grande Então temos uma outra perspectiva Mas é válido Para o passageiro É válido Mas se olhar por exemplo Na questão da hospitalidade Muitas vezes Depende muito Do que as pessoas externas Esperam Do que é cortesia Portanto Eu acredito Pessoalmente Pronto Excluindo aqui O fato de ser Colaborador da TEC Funcionado da TEC Eu reconheço Que no passado Existia Alguns aspectos Em que precisavam Ser melhorados Mas nessas últimas Viagens Em que tive com a TEC Consigo ver Que há cortesia Assim Nossas colega Sente uma diferença Existe Essa cortesia Mas talvez Alguns passageiros Esperam Um sorriso Além daquilo Que Mande a vossa impressão Mande a vossa impressão Já sabem Mande as vossas Escrições E as vossas impressões Também para nós Vamos deixar aqui O que está Segunda pergunta Augusto Firmino Segunda pergunta Estamos a dar muitas voltas Aqui para ter essa ideia Adelson O tema Qual é A estratégia De posicionamento Que a TAG tem A nível Do continente Eu olho Para Angola Como Um país pequeno Mas rodeado De países Maiores Só com o poder de compra Um bocadinho Abaixo Do nosso Mas com uma Grande necessidade De interconexão Por exemplo Não, não terminei Nós estamos aqui Temos Zâmbia O Congo África do Sul Nigéria Principalmente O Congo África do Sul E Nigéria África do Sul Hoje é literalmente Como dizia Uma placa giratória Do continente Um aba aéreo Como é que nós conseguimos Tirar proveito Das nossas condições Que eu acho que até se calhar Nós temos condições melhores Que muitas companhias Aqui da região E como é que nós conseguimos Ter uma cota De mercado maior Como é que nós conseguimos Transformar a TAG Numa Eritiópia Por exemplo Transformar a TAG Numa Eciope A Neuraline Como diz É uma proporção diferente Isto por causa Da localização geográfica Dos dois países Se reparar Onde está A Dizabéba Geográficamente Acaba por ter Ligeiramente Vantagem Do que nós Nós estamos A oeste Pelo Oceano Atlântico Portanto Não há países Não há Não há Não há região Para servir Deste lado A não ser o Brasil Que olha de cara Para nós Então temos que usar O Triple Sem Para fazer esta rota Olhando para a África Nós temos Norte, Sul e Este E estes nossos vizinhos Acabei de referenciar Não são O Congo Sim, tem uma Dicidade populacional Muito boa Mas também Há um nível Do PIB Per capita Talvez não justifica Mas há uma novidade Portanto Nós temos A rota de Kinshasa Nós temos Quatro vezes Semanal Com o Dash É uma rota Muito boa Em termos de Hield Portanto Isso continua Vire ele a dançar Exatamente Foi fantástico Então Só para terminar Existe sim Esta rota E Pela rentabilidade Dos números Desta rota Mostra essencialmente Que há Interesse Das pessoas Irem para o Congo Mas há uma elite Um grupo Específico Que vai para o Congo Nós estamos posicionados Na África Austral Estamos agora Com 14 frequências Para a África do Sul Isto é 7 para Joanesburg 7 para Cape Town E Temos Durba Nazir Proximo ano Provavelmente Mais 3 17 frequências Portanto Além da África do Sul Com 7 frequências Só temos As 14 frequências Em Lisboa Isto para mostrar Que nós estamos agora A mudar A nossa estratégia Também aqui na África O novo aeroporto Ajuda No seguimento Que ele perguntou Vai ajudar Além do novo aeroporto Quero mesmo já falar Do que está a acontecer agora Sim Que são as 14 frequências Da África do Sul 4 para Kinshasa Por dificuldade Da aeronave Nós temos Uma frequência Para Ponta Negra Portanto Congo Graça Vio Nós temos Para Lago 3 frequências Semanal E 4 frequências Semanal Para Lago E operamos Mas fomos Obrigados A suspender Acra Mas iremos Retomar brevemente Quando as condições Acra Sim Digamos Acra Quando as condições Mais duas perguntas Para não ter um tempo Mais duas perguntas E só para terminar Só para terminar É um desafio Muito grande Conseguir encontrar Destino Em África Mas vamos Mais duas perguntas A primeira Eu vou colar Vou colar Dois Depois eu vou colocar Mais uma Será que a TAG Tem um mapeamento De pontos aéreas Em África Em África Que são rentáveis E coloco aqui A rentabilidade Para colocar Mais uma pergunta O setor da aviação É um setor Extremamente caro Como é que a TAG Pensa se manter Nós temos Por exemplo Aqui a experiência Mais próxima Em Portugal A discutir Se vale a pena Manter a TAG A TAP Na esfera pública E já tivemos Até o CEO Da TAG A defender Que a TAG Não sobreviveria Se não estivesse Dentro de um grupo De aviação E nós sabemos Que por exemplo O Estado Não é função Do Estado Gerir empresas E as empresas Ligadas ao Estado Estão muito Conotadas ao facto De viverem Do horário público E não de gerarem Capital por horário público Não está a dizer Por política Não 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 Do ponto de vista Não 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 Do ponto Do ponto De vista Estratégico Para a TAG Como é que nós Conseguimos Primeiro Deixar de olhar Para a TAG Como uma empresa Bebedoura De dinheiro Para uma empresa Trazedora De dinheiro Aqui Diz que eu falei Essa expressão E se é possível Olhamos para essa perspectiva Ou manter a TAG Na esfera pública E fazer com que ela Seja rentável E justifique A existência dela Na esfera pública Ou é melhor Privatizarmos Até certo ponto A TAG A TAG Porque nós não podemos Ter medo da privatização Eu acho que ela Gera eficiência A meu ver Ou se privatizamos A TAG Do ponto de vista A conseguir manter Que a empresa Tem os investimentos Falou aqui De aviões Antigos Mas isso Exige capital Para se modernizar Esse capital Para se modernizar No erário público Tem que dividir Com dinheiro Da saúde É muito Ou seja Esse é um debate É um debate E eu vou trazer aqui Um ponto muito interessante É um debate muito grande Falou da questão da Europa Da empresa Que está na Europa E que pronto Os cidadãos Há muito A maioria concorda Tem que ser privatizados Também defende O cartag Tem que ser privatizado Primeiro Temos que entender A função da companhia Quando se fala Da empresa Ser bebedora De dinheiro Sim Envolve É um investimento pesado A margem do lucro É ligeiramente reduzida São muito poucas empresas No mundo Mas Temos que entender Que são rentáveis O objetivo dela Os objetivos estratégicos Primeiro Dos países A paz social Movimento de pessoas Simulação de pessoas e bens Pessoas e bens Visita familiares Amigos E trazer alguma paz social E o segundo A intensificação da economia Tanto Hoje Transportar uma mercadoria Da sócia De barco De carro E de voo Consegue ver Quanto tempo ganha Então Este desafio De fazer o transporte De pessoa Transporte de mercadoria É um dos grandes pilares Um dos grandes objetivos Das companhias aéreas Segundo Agora que se entra A questão da privatização É importante fazer Essas duas funções De modo sustentável Ou seja Reduzir Os encargos do Estado A empresa Mais A empresa Produzir rentabilidade E ajudar No desenvolvimento Do turismo Que são Cerca de 87 milhões De pessoas Que dependem Do turismo E o Covid Trouxe uma lição Importante As companhias aéreas Fecharam Qual foi o impacto No setor do turismo Na economia Então Às vezes Nós conseguimos olhar Para os custos E o impacto direito Da operação De uma companhia aérea E nos esquecemos Do impacto Transversal Ou seja Outras variáveis Que estão associadas Ao transporte aéreo Portanto O transporte aéreo Traz taxas Cada passageiro Traz uma taxa Ao aeroporto De Luanda O passageiro Gasta dinheiro No hotel É Angola Ainda quem esteja De passagem Indiretamente Vai recuperar Indiretamente Vai recuperar E há companhias aéreas Que nós não vamos citar os nomes Que foram usadas Para promover o turismo Dos seus países Principalmente na Ásia Mas a estatística mundial É que a maior parte Das companhias aéreas Não são rentáveis Não são rentáveis Mas agora 4% Só 4% Das companhias aéreas Faz sentido De haver alguma intervenção No setor privado Para dar alguma dinâmica Na gestão Da companhia aérea Para funcionar mais eficiente Traz para voltar mais passageiros Intensificar o negócio Descarga E ajudar O alavancar Da economia Aumentar a economia Dos países Temos que perguntar Temos que perguntar Agora Se o nosso passageiro Exclusivo Primeira classe Está preparada Não para aterrar Porque Porque o passageiro Gerou alguma turbulência Então Nós temos que perguntar Se está tudo tranquilo Se o passageiro Pode aterrar em segurança Se o passageiro Está tudo bem aqui Podemos aterrar este avião Se o passageiro Ao longo do voo Eu fui igual Aqueles angolanos Mais extremados Que quando entram No avião Pensam que ainda É a casa dele Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso É como eu te quero E também A senhora Dilson Representando Se podemos ou não Aterrar o avião Está tudo conforme Ou quer fazer um remato final Antes de fecharmos aqui Sim É dizer que a TAG Está num processo De melhoria contínua Algumas melhorias Ainda Já se conseguem ver Claramente E outras Estão mapeadas E vão acontecer brevemente Esperamos todos Ansiosamente Em ter o A220 Na nossa frota Reduzir os cancelamentos Oferecer maior conforto Reduzir os cancelamentos Possibilidade de abrir Nova e Rota No setor Na região da África E nos cancelamentos Os que viajarem Pelas agências Informar as agências Que tem que dar os dados Completos Para serem avisados E pronto Aqueles que querem viajar Com maior conforto Com maior pitch Podem concorrer Ao leilão Do upgrade do ataque Está aí Já a funcionar E viajam Executivo e primeira classe Está na hora Sou comandante Não podemos mais dar voltas Temos que aterrar Esse avião Não é combustível Então vamos agastar combustível Vamos ter que aterrar Senhoras e senhores Muito obrigada Pela vossa companhia Neste voo Tag No Airbus A220 Foi um prazer enorme Estar com vocês Aterramos então Em Lisboa Sou comandante Espero que tenham gostado Do nosso voo Voltem sempre A nossa companhia de eleição Até sempre Até sempre Tchau